Oi meninas, estou aqui com a Júlia hoje e a gente vai falar de uma coisa que faz parte da consultoria e que eu acho muito importante, a coloração pessoal, porque saber suas cores, saber o que te valoriza faz toda a diferença na hora de você montar um look. Olha só, quando a gente bota o amarelo na Júlia, ela fica de um jeito. Agora se a gente pega e bota o verde que faz parte da cartela dela, ela ganha luz, o ar do rosto dela fica muito mais iluminado. Então essa é a importância de você saber quais as suas cores e com isso ter muito mais estilo na hora de se vestir.